Olá, eu sou a professora Clara e hoje eu vou trazer para vocês mais uma atividade para a gente fazer em casa. Nessa atividade, nós vamos trabalhar a nossa percepção tátil através das nossas mãos. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira? Para essa atividade, vamos precisar de oito bexigas, um funil e quatro elementos com texturas diferentes. Eu peguei um feijão, milho, arroz e farinha. Vamos precisar de uma máscara para cobrir nossos olhos. Vamos começar. Vamos precisar colocar a bexiga no funil, pegar o grão, peguei o milho e colocar dentro da bexiga. Quando entrar, retira o funil, assopra um pouquinho, só para dar um arzinho e amarra a bola. Vamos fazer dois de cada elemento. Então, serão dois com milho, dois com feijão, dois com arroz e dois com a farinha. Terminamos. Agora vamos embaralhar essas bolas para começar a nossa brincadeira. Máscara nos olhos e vamos começar. Com as nossas mãos, vamos apalpar a bola e identificar o grão que tem dentro. E assim, temos que procurar o par. Se eu, por exemplo, peguei a bola que tem o milho dentro, eu preciso identificar qual é a outra bola que também eu sinto o milho dentro. Então, só através das nossas mãos, nós vamos sentir e identificar os pares. Achou o par igual? Coloca ao lado. Vai sentindo, apertando, o que será que tem aqui dentro? E vai com a outra mão, apalpando as outras bolas e tentando achar a mesma textura. Até encontrar todos os pares. Façam em casa. Agora é a vez de vocês. É muito legal. Tchau, tchau.